Tem foto do alvo aí? Tem. Dá uma olhando aí. O outro nome do cara é Steve. Steve, hein? Estou lembrado. É Steve. Tem uma foto aí. Essa é uma das prisões mais importantes para a investigação. É por causa desse alvo que a operação chama-se Imigrado. O delegado Cristiano Macedo participa das buscas. A informação é que ele estava efetuando trafo de droga lá. Tem na frente, doutor? Não, está com frente. Essa é trinta. Essa aqui, ó. É a primeira, é a primeira, é a primeira. O investigador abre a pasta e se surpreende com tantos detalhes. Bate a foto. Bate. Bate até o pinheirinho. Inclusive é o mesmo carro. Os agentes atravessam o portão e são surpreendidos. Polícia, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Polícia, vai estar levantando a mão. Imediatamente, a porta é arrombada. Papais que aparecem na janela é questionado. Quem é você? Não deixa eu insistir. A equipe age com rapidez. Gosta aí, gosta aí. Mão pra trás. Põe a mão pra trás. Pode pôr a mão pra trás. Vai, você vai saber, calma. Documento seu, cadê? Cadê? Tem mais alguém na casa? Tem minha avó. Os policiais tomam cuidado para não assustá-la. Ainda é cedo e a idosa estava dormindo. Bom dia. Se a senhora puder trocar de voo, se a senhora quiser trocar de voo, para a gente poder conversar e explicar para a senhora o que está acontecendo, tá? A ação é concluída com sucesso. Steve na mão. Alvo, Steve na mão. O que é a peça? O rapaz tenta se explicar para a avó que continua atordoado. Vovó, o problema é que eu estou falando que tem denúncia de dar a fudida. Não tem denúncia de dar a fudida. Não tem denúncia de dar a fudida. Não tem denúncia de dar a fudida. Eu tenho mandado de prisão para você, velho. Vem, vamos para dentro. Eu tenho mandado de prisão. Vem para a barca, velho. Você está falando demais. Você está preso. Você está preso, meu irmão. Levata, velho. Você não está entendendo. O suspeito é levado para a viatura. Vai entrar aí, fica calmo. Tem mandado, tá? Fica sossegando. É o mandato mesmo de prisão? Mandado de prisão e busca. Os policiais passam a cumprir o mandado de busca, sempre acalmando a senhora. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, tá? Só estamos aqui porque está sendo investigado. Enquanto vasculham o local, a senhora vai contando como... Como é a vida deles, ali no município. A senhora mora com quem aqui? Olha, eu sou... Eu, ele e o Steve, que largou da mulher e veio aqui. Veio para cá. Está aqui. Vem. Esse rapaz ali é filho da senhora, é isso? É. Filho da senhora. Filho, é. O Steve é neto. O Steve está aqui, até ele arrumar o carro. Entendi. Para trabalhar, ele não tem. Esse carro que está na frente aí? Porque é para trabalhar na moto, ele não quer trabalhar. Até a geladeira é vistoriada. Mas vem, 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 vem aqui, visitar ele. Vem um rapaz de moto. Um dia ele vem com a moto azul, outro dia ele vem com a moto prata. E paga, porque ele está tentando convencer o estímulo para vender droga para ele, é isso? Nós vamos ver para ele e o rapaz aqui dos galetes. Os policiais vasculham os fundos da casa. O mandado foi cumprido. Resta levar o preso até a delegacia. Você vai falar para alguém? Para falar para chamar o advogado? Chama o meu marido. Está falando. Por favor, por favor. Avisa a minha namorada italiana. Até a palavra que está aí. A polícia quer descobrir o que o suspeito prefere que falem com a namorada italiana e não com o advogado. E investiga se isso não foi armado. Uma espécie de código. Steve teve a prisão temporária convertida em preventivo.